Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Resolvi compartilhar o meu sábado com vocês. Tenho muitas coisas para fazer. É aquele tipo de dia, gente, que não tem como eu deixar nenhuma dessas tarefas para depois. Elas precisam ser feitas hoje e eu vou compartilhar tudinho com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar o meu dia. Então, se vocês estão curiosos para saber tudinho o que eu irei fazer e, olha, teremos receitas hoje, hein? É só continuarem assistindo. Agora já são quase sete e meia, deve ser umas sete e vinte e cinco mais ou menos. Eu vou aplicar o tônico de alho da gota dourada aqui no cor cabeludo porque hoje eu pretendo, eu preciso lavar o meu cabelo e eu gosto de aplicar o tônico antes da lavagem. Eu gosto, na verdade, de aplicar no dia anterior porque aí ele passa o período da noite todo agindo. Fica mais tempo no cabelo agindo. Só que ontem não rolou de aplicar, então eu vou aplicar agora. Estou aplicando agora. Como já são sete e pouca, oito, nove, dez, onze e meio-dia. Eu acho que lá para meio-dia eu lavo o cabelo e aí cinco arinhas no couro cabeludo descansando é tempo suficiente para ele agir. Já estou aqui prontíssima para sair e praticar a minha atividade física. Acabei de juntar o lixo porque vocês acreditam, gente, que eu não consegui tirar o lixo essa semana. Está com dois sacões de lixos, tipo, lotados, mas hoje é dia, eu já separei, eu vou sair agora para caminhar, né, enfim, correr e já vou levar logo de uma vez para não correr o risco. Agora são oito e vinte e sete da manhã, eu já vou sair logo de uma vez para ser rápida. Eu quero demorar no máximo uma hora na rua porque eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje e eu tenho que lembrar de pegar o dinheiro porque na semana passada, quando eu saí para caminhar, eu passei em uma loja que eu achei o tônico de alho da gota. Estava custando R$12,50. Como aqui perto é o único lugar que eu achei que vende e eu achei até que está com preço razoável, eu vou aproveitar para poder comprar logo de uma vez. Oi, gente, estou aqui acabada, como vocês podem ver. Ai, eu comecei. Deixa eu atualizar vocês. Eu saí de casa, aí vim andando, né, caminhando até a entrada do parque, deu uns 17 minutos de caminhada. Aí depois que eu entrei no parque, eu andei mais um pouquinho e comecei a correr. Aí eu vou deixar agora o print do tempo de corrida, que deu, tipo, menos de cinco minutos e eu andei, andei não, né, corri quase 600 metros. Eu fiquei muito, muito, muito feliz porque tinha muito tempo, para vocês terem ideia, eu acho que tinha mais de três anos que eu não corria isso tudo de uma vez, sabe? Ai, é claro que assim, nos últimos 100 metros, se eu não me engano, eu me senti exausta. Ai, pensei que eu não fosse conseguir, mas consegui. E me deixei muito feliz. Agora a intenção é melhorar ainda mais, né, o ritmo, o tempo, aumentar a distância, mas isso é aos poucos, né? Agora, gente, eu estou saindo do parque. Eu vou lá para a praça aqui de Rocha Miranda, que é do bairro vizinho, para poder ver se eu acho o tônico de alho da gota. Para eu poder comprar e continuar utilizando, né, já que a minha embalagem acabou hoje. Cheguei, gente, na farmácia, que eu falei para vocês que vende o tônico, ó. Achei aqui, ó, por R$12,50. Esse tamanho é o que eu gosto de comprar, porque é o que rende mais, né, para não ter que ficar comprando o tempo todo. E tem esse tamanho menor aqui, ó, que é de R$30,00. Só que eu acho que esse daqui não compensa, porque acaba tão rápido. Então eu vou levar um desse daqui grandão mesmo. E eu vi que eles vendem também máscaras da Salon Line, que eu quero muito testar. Não é nem máscara, é creme de pentear, olha aí. Ai, que lindo, gente. Eu acho que mais para frente eu vou comprar. Só não tem... Ah, está aqui o preço, R$31,50. O que vocês acham desse preço? Está bom, está caro. Tem aquele ali, ó. Tem esse daqui também. Eu queria um de definição. Vocês sabem que eu sou apaixonada por definição, né? Mas vamos ver. Voltei, gente. Agora são 10h02 da manhã. Cheguei em casa. Eu não entendo por que as pessoas gostam de colocarem as motos para fazerem tanto barulho. Cheguei em casa quase agora. São 10h03 da manhã. Deve ter uns 5 minutos, mais ou menos, que eu cheguei. Na volta para casa eu acabei não gravando nada para vocês. Depois que eu saí daquela loja, eu vim direto para casa. Mas eu também não gravei mais nada para vocês. Por quê? Hoje está tendo aulão ao vivo no canal da Descomplica. Sério, de verdade. Eu me arrependo de não ter dado mais atenção nos estudos nos últimos meses. No ano inteiro, na verdade. Porque, cara, Descomplica é top. Faltou maturidade e responsabilidade minha. Mas tudo bem. Ano que vem estudarei novamente. Vou escolher novamente Descomplica. E vou... Nossa, sério. Eu tenho certeza que na prova do ano que vem, eu vou me dar muito, muito, muito bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Consegui dar uma pausa. Agora são exatamente 11 e 2 da manhã. Assim, dá uma pausa entre aspas. Eu pretendo começar a mexer com o almoço 11 e meia, para até meio dia. Creio eu que estará tudo pronto. Só que agora, como são 11h02, eu tenho um leve tempinho Aí o que eu irei fazer? Eu vou tirar o esmalte das minhas unhas Tanto das unhas das mãos quanto das unhas dos pés Resolvi que antes de... Ah, já terminei, tá, gente? De tirar o esmalte das unhas das mãos e das unhas dos pés Eu resolvi que antes de começar a fazer comida Eu vou lavar os meus sapatos Eu até pensei em colocar pra lavar na máquina Só que como eu tenho que lavar a roupa Eu não gosto de misturar, sabe? Eu teria que lavar todas as roupas depois de lavar os sapatos E eu tô com pressa Eu quero aproveitar só o que tá fazendo Pra lavar a roupa de uma vez Sapatos lavados com sucesso Ai, gente, é porque eu não mostrei pra vocês o antes Mas esse All Star, ele tava tão sujo Tão sujo Tá tudo bem branquinho É só esse cadastro aqui que ele tá manchado de vermelho Porque eu lavei ele sem querer com um short meu que só tava tinta na época Aí um ficou avermelhado e o outro branquinho, ó Mas estão bem limpos Ai, agora eu deixo secando aqui, ó Porque venta muito aqui na varanda Eu acho que até o final do dia já tá tudo seco Agora eu vou começar a cuidar do almoço São exatamente meio dia e treze Bem depois do horário que eu falei pra vocês que eu ia começar a mexer com o almoço Mas pelo menos eu estava fazendo uma coisa de útil Que era limpar os meus sapatos, né? Eu vim aqui na cozinha e o meu noivo, graças a Deus, lavou toda a louça Tem só essa xícara aqui Mas é uma xícara que ele usou quase agora Então, ok, tá? Agora eu tenho mais espaço para sujar mais louça Querendo ou não, a gente suja, né? Fazendo comida Eu irei fazer strobanoff para o almoço Porque já tem, acho que umas duas semanas que eu não faço E eu e meu noivo somos apaixonados Almocinho pronto Já arrumei o meu prato do meu noivo Do meu noivo, inclusive, já até entreguei Mas aqui temos arrozinho Batata palha A batata, gente Eu pedi para o meu noivo lá no mercadinho No térreo do prédio comprar Porque só tinha um pouquinho Que não dava, não daria Nem para só eu comer E nem só para o meu noivo comer Então eu pedi para ele comprar E o strobanoff ficou uma delícia Oi, gente Nesse momento do vídeo Ele será narrado Porque eu estou gravando No mesmo quarto que o meu noivo E ele está jogando, falando ao vivo e tal Então vou fazer narrado, tá? Eu já iniciei a minha lavagem do cabelo Lá no banho E eu utilizei esse shampoo Que é o Dr. Rissi Da Novete Simbeleze Da Família Vita Gente, eu estou utilizando ele direto E nem tem muito, tá? Eu acho que tem uns 4, 5 dedos no máximo Mas eu vou continuar utilizando ele Não tem muitas opções de shampoo no momento, tá? Então agora eu vou iniciar A aplicação da máscara Eu escolhi essa da Maxi Cosmetics Da fase de hidratação do cronograma capilar É uma máscara muito boa O cheiro dela também é maravilhoso E ela dá um efeito bem rapidinho no cabelo Não é nem um efeito rapidinho Ela te dá um resultado rápido, né? É uma máscara que você consegue Fazer a utilização no banho mesmo Só que eu sou um pouco mais detalhista Então eu gosto de fazer a aplicação fora do banho Pra eu dar mais atenção na aplicação No enluvamento O tempo de pausa dela, né? De descanso É bem rapidinho É tipo 5 minutos Só que no final das contas Eu sempre deixo bem mais do que isso Porque eu acabo fazendo outras coisas Aproveitando esse momento de descanso Mas é isso, tá? Terminei de lavar o meu cabelo Eu tomei um outro banho, gente Pra fazer essa partezinha Eu vim aqui no banheiro Pra poder mostrar pra vocês Os condicionadores que eu usei, ó Finalmente Para a graça e a glória de Deus Esse condicionador acabou, gente Eu comentei com vocês Em um dos últimos vídeos Que eu tava utilizando ele Assim, com frequência Porque eu queria que ele acabasse logo Porque eu já tava de saco cheio dele, né? Aí ele terminou agora Nessa lavagem Só que não foi suficiente Pra eu finalizar o meu cabelo, né? Aí aqui no banheiro No box Já tinha esse daqui, ó Que é o da Maria Natureza Da Salon Line Aí eu usei ele pra poder Acrescentar, né? Incrementar Olha eu aqui de novo Narrando, minha gente Não é que eu gostei disso? Chegou a hora De finalizar o cabelo Eu vou utilizar esse creme De pentear nutritivo Da linha Cachos Longos dos Sonhos Da Euseve Que é maravilhoso Eu coloco bastante quantidade, gente Porque eu preciso utilizar Bastante creme Pra conseguir finalizar meu cabelo, gente Talvez quando o meu cabelo Estiver mais comprido Maior Eu consiga finalizar Com menos produto Mas por enquanto Não está rolando Aí eu vou aplicando assim, ó De uma forma meio desordenada Como se eu não soubesse O que eu estava fazendo E aí depois eu vou fazendo Uma fitagem Não é do jeito que eu quero Né? Eu gosto de uma fitagem Mais estruturada Pra garantir a definição dos fios Só que como o meu cabelo Ainda está bem curto Eu não consigo fazer Do jeitinho que eu quero Mas Vocês vão conseguir Acompanhar agora, gente Como o meu cabelo Ficou depois de terminado A finalização Vocês conseguem ver os cachinhos? Está muito fofo Está bem definitinho O meu cabelo ainda está molhado, né? Então eu tenho que esperar secar Mas olha Ah, eu já amei Ficou antes do que o meu cabelo Ficou antes do que o meu cabelo Agora são exatamente 4h14 da tarde Vocês acreditam que só agora Eu vou conseguir começar A cutilar as minhas unhas, gente? E hoje eu tenho que fazer As unhas das mãozinhas E as unhas das pés Trouxe aqui a minha maletinha Que é onde eu guardo As coisinhas de unha Pra não ter que ficar Indo e voltando lá E trouxe também Aquele negocinho ali, gente Que eu ainda vou aprender O nome disso Onde eu coloco Os pés de molho As unhas das minhas mãos Estão desse jeito, ó Essa daqui é a minha mão esquerda Eu só não vou mostrar A minha mão direita Porque é a mão que eu estou segurando A câmera Aí até trocar e focar Vai ser uma eternidade Agora eu vou mostrar pra vocês As unhas dos pés Ó Meu Deus Está até com os dedos russos Mas olha As unhas dos pés Estão desse jeito Realmente estão precisando Ser feitas A cutícula aqui, ó Gritando Terminei de pintar As unhas dos pés Eu ainda não pintei As unhas das mãos Mas já está cutilada Lixada Passei a base Eu decidi que eu vou Primeiro fazer a receita Que é a de bolinho de chuva E aí depois Eu Eu decidi que eu vou fazer Primeiro a receita Do bolinho de chuva E depois eu pinto As minhas unhas Porque se eu for pintar Primeiro Tem que esperar Pelo menos aí Uma hora e meia Duas horas Para ter certeza De que ela secou totalmente Para depois Começar a fazer receita Para não correr risco De borrar e tudo mais Já separei aqui em cima Os itens, né Os ingredientes Que eu vou utilizar Para poder fazer Essa receita Do bolinho de chuva Dessa vez Eu vou fazer Na batedeira Eu peguei a receita Dessa vez Do site Da Receita Nestris Geralmente eu uso Do Tudo Gostoso Mas dessa vez Eu vou pegar Essa daqui E aí na receita Usa Duas xícaras De farinha de trigo Pó Fermento, né Pó Royal Uma xícara De leite E dois ovos Aí eu tava dando Uma olhada aqui Que eu gosto Dessa página deles Que lá no final Sempre tem alguns comentários De pessoas que fizeram a receita E que adaptaram E elas vão contando a experiência Aí eu vi Alguns comentários aqui De pessoas Dizendo que colocaram Na receita Açúcar Na massa E canela Eu decidi que eu vou colocar Açúcar na massa A canela eu vou deixar Só para o final Para poder Empanar os bolinhos Terminei de fazer a massa Acabou, gente Que eu tive que acrescentar Ingrediente Eu coloquei Meia xícara a mais De farinha de trigo E eu ia colocar Três colheres De açúcar De acordo com a Com a indicação De uma pessoa Que já tinha feito E tal Só que eu achei Que eu Eu achei não, né Eu quase não estava Sentindo o gosto do açúcar Aí eu acabei colocando Cinco colheres Eu resolvi não colocar mais Porque eu ainda vou misturar O açúcar no final E ficou nessa consistência Tchau, tchau Tchau, tchau Terminei de fritar os bolinhos Eu fritava E assim que eu tirava Da panela Eu colocava nesse prato aqui Que tem papel toalha Aí depois que eles esfriavam Eu tirava E passava para cá Vocês conseguem perceber Que tem dois tons aqui, né Tem os mais claros E os mais escuros Eu comecei a fazer Dos mais claros Depois eu comecei a perder A mão na temperatura do óleo Porque estava muito quente Então ele estava fritando Muito rápido Mas eu gosto De deixar a luz assim Nesse tonzinho assim Mais clarinho, tá? Terminei de empanar Todos os bolinhos, gente Nossa, deu muito Olha isso Tá tudo aqui Ai, eu já experimentei Eu tenho que ser sincera com vocês E ficou realmente Uma delícia Peguei esse pote Lá no armário E enchei de bolinho de chuva Aí eu vou deixar aqui em cima Em cima do microondas Para amanhã E a intenção É eu pegar Algumas unidades Daquele bolinho E levar para a prova amanhã E aí fora aqueles Eu deixei essa quantidade aqui Que é o que Não coube Não couberam Dentro daquele pote Aí eu vou levar Agora são 10h47 Eu vou levar lá para o quarto Ele já está lá no quarto Me esperando Provavelmente a gente vai assistir Algum seriado Oi, oi, gente Estou aqui no dia seguinte Domingo Agora são exatamente 8h38 da manhã Meu cabelo está assim, gente Porque eu não fiz nada Eu só levantei Joguei uma água no rosto Comi alguns bolinhos de chuva E já vim aqui para o segundo quarto Para pintar as minhas unhas E sim Eu pintei as unhas das mãos Tirei o borrado das unhas dos pés E aí com relação ao cabelo Vou chegar mais pertinho Para vocês verem Olha Independente da finalização que eu fizer Se ela ficar boa ou não Ele acorda tudo amassado Nessa partezinha aqui De trás Na lateral Só Que como a finalização ficou tão boa Quase não tem frizz Vocês conseguem ver? Essa partezinha aqui da frente Quase não amassa Porque eu não fico Tipo Com essa cabeça encostada Direto no travesseiro Olha como é que fica Estão vendo? O cabelo está bem brilhoso E eu não passei nada ainda hoje E esse é o resultado Da esmaltação das unhas das mãos Olha isso Gente Acho que ficou lindo O que vocês acharam? Eu usei esse esmalte aqui A terracota que provoca Da risquer Eu gosto muito dele Só que o problema É que ele não tem uma Como é que posso dizer? Um acabamento tão bonito Assim Na questão De Ter uma ótima cobertura Porque pra vocês terem ideia Eu tive que aplicar Três vezes Três camadas Pra ele conseguir ficar Com essa cobertura E ainda assim Antes de vocês pararem Pra reparar Aqui em cima Mais pra perto da cutícula Tá com um tom mais claro Conseguem perceber? E depois eu vim Com o top coat fixador Da risquer também Pra ajudar no brilho Fixação A gente não consigo mais Finalizar minha unha Sem utilizar ele E nos pés Eles ficaram assim Olha Tinha muito tempo Que eu não pintava As unhas dos pés Com uma cor assim Diferente Mas outra Eu senti vontade Aí eu pintei Utilizei esse esmalte Aqui da Impala Que é o Mantra Dessa vez eu usei nos pés E eu gostei Deu uma diferenciada Saiu do normal E aí por cima Eu coloquei Top coat fixador Da risquer Porque eu tava sentindo Falta desse brilho A partir do segundo dia Eu tava sentindo Que tava mais fosquinho Sabe Como eu já mostrei pra vocês O resultado Das minhas unhas Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar o meu sábado Se vocês tiverem gostado Deem um joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários Ideias Para os próximos vídeos O que vocês acharam No vídeo de hoje O que vocês acharam Do resultado das minhas unhas Da receita do bolinho de chuva Eu quero saber De tudo Ou comentem aqui embaixo Qualquer coisa Que eu vou amar Ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo De hoje por aqui Enquanto vocês no próximo Beijinhos Tchau Tchau